Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Front Mission 3 Então evacuamos as pessoas da cidade E agora só falta ir atrás daquele psicopata maneco assassino lá do Lokav Pra que o cara quer tanto poder se todo mundo vai estar contra ele? Idiota! É tão evoluído que não pensa direito A Liza, pode-me ouvir? Estamos prontos pra nossa saída Rápido, caia fora Certo Tá, terminamos aqui, vamos lá Uma vez que o bloco afundar, a Midas será perdido pra sempre É, só que as antas não perceberam que ninguém viu o Lokav até agora, né? Você está mentindo, a Liza Eu vivi com você por 10 anos, eu posso olhar nos seus olhos Ver nos seus olhos Pai Você não tem intenção de deixar Midas ou de fugir Mesmo se fosse desmontado e mandado para o fundo do oceano, alguém acharia que esse pesadelo iria começar de novo Você está dizendo que tem que ser destruído? Sim Midas deve ser destruído, sem nenhum traço Não há alternativa além de detonar o Midas nós mesmos Mas alguém terá que ficar pra trás e ativar o Midas Então eu farei isso Pai Isso tudo começou porque eu não pude parar o JDF Eu aceitarei a responsabilidade Não, eu perdi muitas pessoas que são importantes pra mim Que tipo de pai desejaria a morte de sua própria criança? Você é minha filha, mesmo senão de nascimento Eu não posso sentar e deixar você morrer Não se preocupe, meu destino não está selado ainda Agora vamos lá, eles estão esperando por nós Essa não vai durar muito tempo Isso não vai durar muito tempo Vai, pode ser que eu... É... o Pope, nós temos que encontrar com o Kazuki Pai, pode ser que eu... que uma maca não tinha servido vista ainda você sabe que é fútil ainda persiste, que desgraça eu acho a sua intervenção ofensiva maldito toma bala ai alisa realmente ele se sacrificaria para destruir o Midas mas para tanto que você esteja comigo ele não pode fazer isso eu ainda tenho uso para você mas só que sacanagem eles não preverem que esse merdinha ia aparecer assim o 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 onde está alisa a cidade inteira vai afundar o 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 todas as evidências do incidente desapareceram com o Midas o 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